Declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido o novo secretário para proceder à leitura da data da sessão anterior. 14 horas e 1 minuto do dia 23 de setembro de 2020, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central nesta capital, compareceram por videoconferência os excelentíssimos senhores conselheiros Nilo Rezende, presidente da segunda câmara, Bolsonaro Brás, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irenir Cavalho Jr. e Flávio Luna, e em ilustríssimo senhor procurador de contas, doutor Regis Gonçalves Leite, representando o Ministério Público de Contas. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 24ª sessão da segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no ano de 2020, em caráter remoto, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, que foi aprovada. Havendo apresentação de matérias, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Encerrado a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14 horas e 8 minutos, convocando outra caráter remoto e extraordinário para a próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, às 13 horas e 50 minutos. Para registro, foi lavrado a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinado por senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor Procurador de Contas e, por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente da Secretaria, que é redigido. Goiânia, 30 de setembro de 2020. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, aprovada. Pergunta ao novo secretário se há necessidade de convocação. Há sim, senhor presidente. Um dos conselheiros substitutos procuram, em virtude da ausência do conselheiro. A conselheira Fabrício entrou. Então, precisamos de um substituto para votar em substituição ao conselheiro Valcenor Brás, nos processos de Lusiana, constantes na pauta simples do conselheiro Fabrício Mota. Convocado o conselheiro Irani, com chapéu. A palavra, excelência. Volta simples, conselheiro Valcenor Brás Queiroz, 22 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Volta simples, conselheiro Fabrício Macedo Mota. Conselheiro Irani votando em substituição ao conselheiro Valcenor Brás, no processo de Lusiana. Em discussão, em votação, aprovados. Nós temos aqui também, senhor presidente, processo encaminhado em regime de urgência pelo gabinete do conselheiro Fabrício para inclusão em palco. É o 11-641-2018, município de Goiânia, no edital de concurso, mas ele é convergente. Mas, de qualquer sorte... Pela legalidade. Pela legalidade. Em votação, em discussão, em votação, com anúncia do doutor procurador, aprovado. Pauta simples, conselheiro substituto Tiraníde Cavalho Júnior, 12 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Pauta simples, conselheiro substituto Tiraníde Cavalho Júnior, 12 processos. Pauta simples, conselheiro substituto Tiraníde Cavalho Júnior, 12 processos. Pauta simples, conselheiro substituto Tiraníde Cavalho Júnior, 12 processos. Pois não. Você não ia tirar de pauta um processo? Ah, sim. Pela ordem, presidente. Primeiro, eu queria falar para o secretário que o meu assessor não está conseguindo acompanhar no YouTube a sessão. Talvez tenha problemas na transmissão. E, segundo, senhor presidente, eu queria retirar de pauta o processo 02414-20 para possibilitar a apresentação de documentos pelo júri adicionado. 02414-20. Retirado que foi, a palavra está com o top secretário. Pois não. Então, pauta simples, conselheiro substituto Flávio Luna, 9 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Os processos são de vossa excelência. Transfer à presidência ao iluso conselheiro, você do Brás. Ao assumir a presidência do trabalho, solicito, senhor secretário, proceda a leitura do processo, conselheiro Nilo Rezende. Na pauta simples, conselheiro Nilo Sérgio de Rezende, neto, 94 processos. Em discussão, 94 processos na pauta simples, conselheiro Nilo Rezende. Em votação, aprovado. Revista-se que é o maior número de processos que um relator na mesma sessão. Parabéns, conselheiro Nilo. Devolvo ao presidência do trabalho da vossa excelência. Exatamente. Mas isso aí são os retardatários. Mas a palavra está friqueada aos nobres pares. Encerramos a presente sessão, convocando outra extraordinária para o mesmo horário, na semana que vem, 11h50. Encerrada a presente sessão. 13h50. 13h50, desculpa. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até logo, Zato Poso, boa sessão plenária.